E agora ó, ó o carro como que tá no guincho aí ó, ó a gasolina aqui ó, ó, coloquei um dedo de água, ó um dedo, eu vou fazer de novo que é pra vocês verem ó Ó, joguei fora, vou colocar um dedo de água, e você vai ver como que a gasolina tá adulterada O pessoal tá falando que não é Ó, coloquei até a risca ó, como vocês podem ver ó, até a risca E o resto vai ser gasolina, meus queridos Mais um pouco, mais peculiado Deixar pra misturar o custo Ó, dá aquela chacoalhada Deixa no descanso Ó, ó o tanto ó, coloquei só na risca ó, ó o tanto que já subiu ó, já subiu mais um dedo desse grande aqui ó Diz que eu coloquei pouca gasolina Aí o povo me fala, ó, que não é a gasolina Ó, como vocês podem ver aí ó, o carro tá indo guincho Mulher não quer resolver nosso problema, eu tive que comprar um galão e cinco reais de gasolina E amanhã não quer resolver nosso problema Onde que esse mundo vai parar aí ó, 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 dá uma balançadinha assim ó, deixa no descanso Ó, ó a gasolina, ixi nem tem mais gasolina ó, ó Aí ó, 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 ó Fudeu Fudeu com o calto aí Virou Yakult, caralho Ó a gasolina Tão colocando Yakult no carro, mano É o Yakult Ó a gasolina que tá no carro Puta que pariu, mano Ó o posto Eu vou mostrar até o nome do posto Aqui no centro Fudeu Atropelar eu Ó Petróleo Tá Gasolina de Yakult E é a de Tivada, hein É a melhor que tem De Tivada, ó Ó Uma bosta